Meus amigos, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, é muito importante a gente não confundir a expressão meio ambiente com fauna e flora, bichinho e floresta, paisagens bonitas, mico-leão-dourado, baleia, como se a expressão aludisse apenas ao que está do lado de fora, ao externo que se contempla e se admira. O meio ambiente começa no meio da gente e isso não é uma retórica poética, isso é fato científico. Vejam, por exemplo, o caso da água. A água que está fora está dentro e caprichosamente é uma sofisticação da natureza, um capricho divino. Na mesma proporção em que a água se resolve na superfície do planeta, ela também se resolve no nosso organismo, algo em torno de 70%. A origem da vida nos oceanos primitivos, os primeiros micro-seres que aparecem neste planeta e que a gente poderia chamar de ser vivo, microscópicos, esses seres surgem numa água salgada e morna desses oceanos primitivos. E é curioso quando a gente referencia também o líquido amniótico onde transitamos por aproximadamente nove meses no período de gestação, essa água também é morna e salgada, é a essência da vida. O isotônico mais efetiva para a hidratação não são esses coloridos industrializados, não. É a água de coco. E a água de coco igualmente, ela é morna e salgada, o soro fisiológico que já salvou muitas vidas por aí, é também uma água que alude a um elemento fundamental essencial que estabelece as condições de vida para boa parte das espécies, inclusive nós. E o resumo da ópera é o seguinte, o que está fora para dentro. Se nós poluímos sistematicamente as águas do planeta, nós vamos perecer, nós vamos pagar um preço caro em relação a esse descuido, em relação ao desprezo e à desimportância que a gente ainda tem para com esse elemento fundamental à vida, o que está fora está dentro. Se polui do lado de fora, contamina e determina enormes prejuízos para nós. O que vale para a água, vale para a terra. É muito interessante quando a gente vê nos textos sagrados do judaísmo e do cristianismo, lá no Antigo Testamento, do pó viestes para o pó voltareis. Isso não é uma poesia bíblica, isso é ciência, isso é física. Nós somos feitos de pó de estrelas, de poeira cósmica. E os elementos presentes nas profundezas do solo aparecem dentro do nosso corpo. Esses minérios que jazem no subterrâneo são transportados pelos alimentos e pelas águas que têm sais minerais para dentro do nosso corpo. Portanto, nós transportamos e precisamos na dosagem certa de minérios como ferro, zinco, sódio, manganês, potássio, entre outros. Eles são indicadores de saúde. Quando a gente faz um exame de sangue e o médico vê o resultado produzido no laboratório, ele se preocupa em ver exatamente a dosagem desses minérios na nossa corrente sanguínea. Porque, por exemplo, se tivermos um déficit de ferro, teremos o risco de anemia. E com anemia não se consegue trabalhar, não se consegue estudar, não se consegue nem namorar direito. Fica faltando força, energia, vitalidade. Portanto, meus amigos, o que está fora está dentro. Se nós poluímos, contaminamos, envenenamos a terra, o que está fora reverbera dentro. E nós pagaremos um preço caro por isso. Nós pereceremos. Da mesma forma, o elemento fundamental à vida que é o ar. O ar que é banalizado no Ocidente. Não temos assim no Brasil, por exemplo, políticas de monitoramento da qualidade do ar, que já são realidade lá fora, em cidades como Paris e Londres, quando a concentração de poluentes no ar é crítica e, portanto, extremamente nocivas à saúde, as autoridades não hesitam em impedir o tráfego em certas vias já saturadas de poluentes, liberar catraca em metrô ou trem e, eventualmente, até determinar o fechamento de fábricas. Tudo isso em prol da nossa saúde. No Brasil não chegamos lá ainda, embora haja muita pressão nesse sentido e eu participo desse movimento. Agora, o ar que está fora está dentro. Se nós banalizamos a qualidade do ar em boa parte do Ocidente, inclusive no Brasil, no Oriente é interessante. Eles, por exemplo, na Índia, na tradição do hinduísmo, eles não usam a palavra ar. Eles falam do prana. O prana é o supremo nutriente que, uma vez inalado através da respiração, vitaliza chakras e meridianos, tonifica o nosso campo energético e é fácil constatar a urgência do ar limpo para a nossa saúde e para a nossa existência. Imagine a situação de um terremoto onde pessoas ficam aprisionadas debaixo dos escombros e nós veremos com muita clareza a seguinte situação. Os grupos socorristas, usando equipamentos, sensores de calor, cães farejadores, para ver aonde você vai começar a remover pedra e entulho para salvar vidas, esses socorristas sabem que uma pessoa poderá suportar vários dias, talvez até semanas, sem ingerir alimento sólido. poderá sobreviver um número menor de dias sem ingerir líquidos. E a questão fundamental é quanto tempo essa pessoa suportará sem respirar? Isso nos dá uma noção da urgência, de como o ar é estratégico, como é fundamental para manter a vida em nós. Não é possível imaginar que o ar poluído possa ter outra consequência para nós que não um abalo metabólico. No Brasil, estima-se 50 mil pessoas por ano morrem em decorrência da poluição do ar, fora as pessoas sequeladas pelas toxinas liberadas pelo escapamento dos carros, das chaminés das fábricas ou das queimadas das florestas. O que está fora está dentro. O ar poluído é capturado por nós e transporta para dentro do nosso corpo aquilo que vai determinar problemas eventualmente fatais. O meio ambiente começa no meio da gente. E essa lembrança, com muito carinho e muito respeito, a gente propaga aqui no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é todo dia. Porque a gente, para viver, precisa desses recursos presentes na natureza e que caprichosamente estão sob nossa tutela e custódia. Nós somos a espécie líder mais complexa, mais evoluída, topo da cadeia evolutiva, segundo algumas tradições, feita à imagem e semelhança de Deus. E o que nós estamos fazendo na nossa casa planetária que se confunde com quem nós somos? Atenção! A situação é preocupante? Se não corrigirmos o rumo, o desastre é iminente. Ainda há tempo de fazermos diferente. Vamos nessa? Estamos juntos? Até a próxima! Tchau! Tchau!